Olá, nesta aula vamos aprender como representar e resolver graficamente problemas de programação linear. Como exemplo, vamos considerar o modelo que construímos no vídeo anterior, que é maximizar 11x1 mais 8x2 sujeito a x1 mais x2 menor ou igual a 50, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 120, x1 e x2 maiores ou iguais a zero e x1 e x2 variáveis reais. Bom, esta região azul, chamada de região viável ou conjunto viável, contém todas as combinações de valores para x1 e x2 que atendem a todas as restrições do problema. Vejamos agora como ela é construída. Para esta primeira restrição, a gente primeiro encontra a reta em que x1 mais x2 é igual a 50. Fazendo x1 igual a zero e x2 igual a 50, temos este ponto. E fazendo x1 igual a 50 e x2 igual a zero, temos este outro ponto. Daí, basta traçar a reta ligando os dois pontos, ou seja, qualquer ponto sobre esta reta possui um valor para x1 e outro para x2 que somados dá 50. Para encontrar os pontos em que x1 mais x2 é menor do que 50, basta pegar um ponto fora da reta para testar. Por exemplo, para a origem, que é o ponto 0, 0, temos x1 mais x2 igual a zero mais zero, que é zero, que é menor do que 50. Portanto, os pontos que atendem esta restrição são estes destacados. Da mesma forma, para esta segunda restrição, temos este semiespaço fechado, para x1 maior ou igual a zero este outro e para x2 maior ou igual a zero este outro. Logo, o conjunto de pontos atendendo todas as restrições é formado pela intersecção destes quatro semiespaços fechados, que é esta região azul. Então, o que queremos é encontrar no conjunto viável o ponto que oferece o maior valor para a função objetivo. Bom, se igualarmos a função objetivo, por exemplo, a zero, temos esta reta, ou seja, qualquer ponto sobre ela oferece zero para a função objetivo. Da mesma forma, os pontos em que 11x1 mais 8x2 igual a 110 são estes desta segunda reta. E desta terceira reta, os pontos sobre ela oferecem, para a função objetivo, o valor de 220. Então, como neste caso queremos maximizar, quanto mais a direita, melhor. E o último ponto da região viável, da região azul, a ser tocado por uma destas retas, é este ponto em que x1 é igual a 20 e x2 é igual a 30. Para este ponto, que é chamado de solução ótima, o valor da função objetivo é 11 vezes 20, que é 220, mais 8 vezes 30, que é 240. Logo, 220 mais 240, que é igual a 460. Isto significa, na nossa aplicação do vídeo anterior, que o motorista deve abastecer 20 litros de gasolina e 30 litros de etanol e irá percorrer 460 quilômetros. Ou seja, este é o máximo que ele consegue respeitando as restrições dadas. Bom, então é isso. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.